Olá você, como vai? Tudo bem? Nós estamos começando mais uma segunda-feira, começando mais uma semana e que Deus em sua infinita sabedoria dê o emprego ao desempregado, a cura ao doente. Que seja uma semana de esperança, que seja uma semana de fé, uma semana de vitórias. Para você meu amigo, para você minha amiga, eu só te desejo o melhor para a sua vida. Feliz dia novo para você. Bom dia, mas bom dia mesmo.